Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um Viva pra Inglaterra, de 82 bilhões, mais que ladrões. Comenta o Zé Povinho, governo varonil, coitado, coitadinho, do Banco do Brasil, haha, quase faliu. Enquanto uns idiotas aplaudem à medida, o povo sem comida escuta as tais lorotas dos patriotas. A classe proletária, na certa comeria, com a verba gasta diária, em tal quinquilharia, sem serventia. Porém há uma peninha, de quem é o porta-avião, é meu, diz a marinha, é meu, diz a aviação, a revolução. Brasil, terra dourada, comprou um porta-aviões, 82 bilhões, Brasil, ó pátria amada, que palhaçada. Brasil, terra dourada. A CIDADE NO BRASIL